Ó, solta o teu primeiro. Não, solta o teu primeiro. Agora vamos embora, né cara? Fazer o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ando tão da outra vez vou te cantar, vou te gritar, te revocar do par E as paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história E quando o som vier tocar minha cara, com certeza você já vai embora Eu ando tão da outra vez, eu ando tão da outra vez vou me esquecer Pois leva em horas, pega mal, sofreu Na privada, eu vou dar com a minha cara de panaca pintada no espelho E me lembrar, sorrindo, do banheiro É a igreja de todos os bebados eu ando tão da outra vez Eu ando tão da outra vez Eu ando tão da outra vez Não, não Tch Strom, tch tch voi Isso aí foi você Vai respeitar, não é certo. Mas eu ando tão down, é, eu ando tão down. Aí eu ando tão down. Pega aqui ó, pega aqui ó. Música Bem-vindos ao Pai e Vão Ferreira Então vai Que tuas mais palavras Desce que te esqueça de boa 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 Bichos, saem dos lixos Paradas, me deixem ver suas patas Ratos, entrem nos sapatos Do cidadão civilizado Pugadas, que apitam minhas rugas Ou se apitadas, repristadas Coelho peludo, vou se fuder Porque aqui na fanta terra Só bicho escroto é que vai ter Bichos escrotos, saem dos esgotos Bichos escrotos, venham a enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nobre paladar Bichos, saem dos lixos Paradas, me deixem ver suas patas Ratos, entrem nos sapatos Do cidadão civilizado Pugadas, que apitam minhas rugas Pugadas, que apitam minhas rugas Coelho peludo, vou se fuder Porque aqui na fanta terra Só bicho escroto é que vai ter Bichos escrotos Bichos escrotos, saem dos esgotos Bichos escrotos, saem dos esgotos Meu enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nobre paladar Amor Codrs, saem dos esgotos Pugadas, que apitam minhas rugas Para seriously Cuicação Múscula Flin Codrs, saem liv A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL